É o cimplão de tudo Soa ainda em meus ouvidos Um rangido de porteira E essa dor tão atrevida Que hoje é minha companheira Quando penso que partiu Nem de volta a sorradeira A lembrança de um caboclo Chega assim dessa maneira Que a saudade sai do peito Não encontra mais barreira Tal água quando encontra Um rumo na ribanceira E é por isso que lá eu penso em voltar Eu sempre sonho com isso Pena que ainda não dá Vou fazer isso Quando tudo melhorar Vou fazer isso Quando tudo melhorar A memória é um espelho Com imagens tão brejeiras Minha infância retratada Com as nossas brincadeiras O balanço pendurado Lá no galho da mangueira Lembro do meu velho da mangueira Quando tangia as leiteiras Sim No curral que ali havia Tinha um pé de cerejeira Foi dali que tenho em mim Este som que não tem fim No ranchido da porteira E é por isso que lá eu penso em voltar Eu sempre sonho com isso Eu sempre sonho com isso Pena que ainda não dá Vou fazer isso Quando tudo melhorar E é por isso que lá eu penso em voltar Eu sempre sonho com isso Pena que ainda não dá Vou fazer isso Quando tudo melhorar Quando tudo melhorar Bom dia, São Francisco Bom dia Tudo bom? Tudo bom Então tá bom Bom dia Bom dia Tudo bem? Tudo bem, senhor Bem, graças a Deus Como é que é teu nome? Odete Odete Ô, São Francisco Faz tempo que o senhor mora aqui Nessa região aqui? Ah, já faz uns 30 anos Uns 30 anos Sempre morando na roça Sempre morei na roça Sempre moro na roça De onde eu vim Lá era roça E aqui roça também Roça também Então você nasceu na roça Nasci na roça Nasceu na roça Você é mineiro ou não? Mineiro Ah, você é mineiro? Eu sou de Muzambim Ah, de Muzambim Ah, é de Muzambim Tem um monte de gente que assiste o nosso vídeo Que mora lá em Muzambim Sempre tá comentando aqui Que bacana, hein? De Muzambim Chegou aqui com 3 anos Chegou aqui com 3 anos de idade? 3 anos E depois não voltou mais pra lá? Não, não voltei mais Nem sei que jeito que ia lá mais Não sabe nem como é que é Não, nem sei Mas tem vontade de conhecer lá ou não? Voltar um dia? É, um dia eu acho que a gente volta pra conhecer, né? Pra conhecer, né? Agora já se enraizou aqui, né? É E a senhora nasceu aonde? Aqui mesmo, no Paraná Ah, nasceu aqui no Paraná? É Então a senhora é paranaense É Paranaense Seus pais também, daqui também? É Não, pai da... Como se chama? Da Bahia Ah, seu pai é da Bahia? É E você veio pra cá criança também? Não, eu nasci aqui mesmo Ah, eles que vêm de Bahia Ah, eles vêm da Bahia E você nasceu aqui É Você sabe o lugar da Bahia ou não? Sei não Não sabe não? Não É Seus pais já falecidos? Já, tudo aí Tudo aí já falecido Ah Nasceu aqui em Mariluz Ah, nasceu aqui em Mariluz Vamos mostrar para o pessoal que está conhecendo um pouco das plantas aí Né? Vamos lá É Não, tem aqui, ó Ó o pé de hibisco Logo na entrada aqui, gente, ó Ó A sua é bacana Pé de hibisco Olha lá, olha Pode ir na frente, pode ir na frente Pode ir na frente Pode chumar Aham Ô, seu Francisco, como é o nome dessa planta aqui que você falou? Guaco Ah, isso aqui que é o guaco? Isso aí é remédio Ah Eu já vi o pessoal comentar, mas nunca tinha visto, não Essa planta, não Essa aqui, como que a pessoa usa ela? Para fazer o remédio? Ah, ele serve na água e bebe, né? Ah, serve na água e toma Com a gripe Com a dor Ah, entendi É bom, sim Isso é bom Uhum O senhor cria porco também, não? Não Não cria porco, não Galinha, o senhor cria? Galinha Aham Aqui no esquema de privada ainda É, né? É Esse aqui ainda é o uso assim ainda? É? É, ainda uso É? Ah, pai Esquema de privada ainda, hein? Vamos lá, a gente ainda está conhecendo aqui, ó As plantas aqui, ó Tem umas árvores grandes aqui, né, rapaz? Ó Aqui mais guaco aqui, ó Ele vai se ramando por cima, né? Ah, por isso que eu já vi o pessoal vender o mel com guaco, né? Mel com guaco Mel com guaco Tem o mel com guaco, sim Guaco É Olha aí, ó Aí tem um pé de bananeiro ali, ó Vamos lá, vamos lá Vamos rodear por aqui Para o que nós estamos mostrando aqui Vamos lá Está conhecendo aqui Aqui, abacaxi também tem ali, né? Abacaxi Como é que vai por ali? Tem que ir por lá, né? Ou não? Aqui mais um pé de hibisco Olha as plantas que bonitas, gente Essas florzinhas Eu acho lindo o hibisco, rapaz, olha Bonito, né? Bonito Esse aqui acho que tem E dá flor o ano inteiro, isso aqui? Dá, o ano inteiro Ah, isso aqui é onde as galinhas botam Ah, a galinha está botando aqui, aí, ó Tem dois ovos aqui, ó Dois ovos É, galinha caipira não pode faltar no sítio, né, São Francisco? Ah, tem uma chocando ali, ó Depois nós vamos mostrar ali, ó Tem uma ali chocando Ah, tem umas prisas aqui que nós prendemos Ah, para os bichos não comerem Ah, para os bichos não comerem Ali tem mais, né? Tem mais Aqui as galinhas aqui, gente Ah, tem duas aqui dentro Olha lá Apareceram aqui os pés de bananeira Ah, aqui tem Lá também tem outro carro Lá também, ó Isso aqui é tudo banana nanica, né, São Francisco? É, tudo banana nanica Banana nanica Chama a galinha bananeira, São Francisco Não, não vê agora Está tudo papo cheio, né? É, eu nunca estou bem cedo Aham, sim Quer ver? Está tudo bem do mato, né? É Tem bastante galinha? Tem umas pardelas Tem umas pardelas É Cute, 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 cute Não vê, né, não vê? Não vê, não, está todo papo cheio Aqui tem, ah, aqui tem outro ninho de galinha aqui, ó Aqui tem outro ninho Ela tinha visto uma agora há pouco que estava no ninho Aqui, ó Essa aqui Essa aqui está no ninho Pescoço pelado, né? Pescoço pelado Sabe uma coisa que eu queria encontrar aqui para a dona Maria Uma mulher que encomendou para mim, ver se eu acho uma hora Também pode ser que você tenha É galinha nanica? Não, tem não Você já viu aquela galinha nanica? Já, bem baixinha É, bem baixinha Eu tinha, acabou a raça também Ah, você tinha dela? Tinha Acabou a raça Acabou a raça dela A região é difícil achar agora, hein? Sim Ah, tem outro chocano aí na galheira, aí? Ah, é mesmo aqui, ó Ah, para que eu ia chocar aqui? Não, eu ia chocar aí Chocar aqui Eu já tinha visto ela aqui, já? Já Acabei de pegar uma lenha aqui Ah E vocês usam aí o quê? Fogão a lenha ainda? Vocês usam não? Ah, fogão a lenha ainda Ah Mas tem fogão a gás também Ah, tem fogão a gás também Mas qual que a senhora usa mais? De lenha Ah, mal de lenha? É Mal de lenha Cheguei aqui e está com chapéuzão na cabeça O dia inteiro com chapéuzão na cabeça Sempre lidando em alguma coisa, né? É, aqui lá embaixo Quantos filhos a senhora tem? Só uma Ah, só uma? Só uma Ela mora onde? Terra roxa Ah, é uma terra roxa? É Ah, terra roxa ali perto de Palotina, não é? É Como é que é o nome dela? É Camila Camila Casada já também É Aqui um pé de maracujá, né? É Ó Maracujá e chuchu, né? É, tudo junto Tudo junto Uma parreira Viu? Eu estava vendo que aquela ali Era uma estrada desativada ali? É, aquela era o caveadonte também Ah Antigo Ia para onde isso aqui? Não, isso aqui ia por um sítio Ah, tinha um sítio aqui para baixo Chegava não No córrego ali E acabava, ó Ah, uns pezão de árvore De árvore aqui bem grande, né? Eita Rapaz Olha, gente O tamanho desse pez de árvore Esse aqui é um pé de jaca Esse aqui é um pé de jaca Jaca e abacate Tudo misturado Ali é o abacate É o abacate E esse grossão aqui? O que é isso aqui? Não, esse grossão é um pé de árvore É um pé de paineira, não é? Não Não é paineira, não É uma árvore Você não sabe o nome dela, não? Não, é uma árvore Assim que não dá madeira Não dá nada Não é boa para madeira de lei, não Não tem que ser gentiga para nada Ah, entendi A caleira da rotalha também é a mesma dessa aqui também É a mesma É a mesma Gente, dá uma olhada para vocês verem aqui A grossura dessa árvore, ó Isso aqui Aqui provavelmente passa bastante enxorrada, né, seu ovo? Dá, passa bastante Não dá nada É Esse aqui é o pé de jaca E esse pé de jaca, dá jaca? Dá jaca, sei Dá jaca boa, bonita Eu não entendi o que o senhor falou Dá uma jaca bonita, uma coisa boa Ah, é? É daquela jaca mole ou dura? É, é da mole Dá mole É da biteira mesmo Coisa boa mesmo Olha só, gente Bacana Olha o tamanzão do pé de jaca Então aqui é jaca, é bacante, é tudo misturado Tudo misturado No sítio quando não tem uma fruta, tem outra, né? É, quando não tem uma fruta, tem outra E pé de gabiroba, tem pé de gabiroba aqui também, não? Pé de gabiroba? É Ah, tem um pé de fruta Ah Frutinha Frutinha, mas é gabirobinha, não? É Jabuticaba mesmo Ah, daí é jabuticaba É, jabuticaba Ah, sim, entendi O que a senhora falou? Não tem não Essa aqui é da pitanguinha, minha Eu não entendi o que a senhora falou É Pitanguinha Ah, essa aqui é pitanguinha Essa é a pitanga É gabiroba Hum, essa aqui é a pitanga Essa aqui é a lenha da senhora usar no fogão aí É Mas tem lenha bastante aqui, hein? Tinha, mas já até acabou É, já até acabou E essa caieira aqui, ó Tem uma caieira aqui, ó É lenha também Ah, essa aqui é pra poder secar Ó, gente, ó Colocou aqui pra secar, tudo cortadinho E depois vai tudo pro fogão, a lenha, né? Aí, que bacana É a vida da roça, né? A senhora nunca morou na cidade? Não, nunca morei Nunca morou? Não Hum Sempre da roça É É Ó a foice aqui do trabalhador aqui, ó Aí, ó Ó Aí, ó E foi roçado por algum tempo aí, ó Tá Eita, ó Figo também Pra fazer doce? É Hum Hoje eu ganhei um Um figo da sua patroa, ó Ah, ela dá É, ela fez Ela fez doce? Hum É Mas fica gostoso, né? Olha Esse aqui tem espelho de dar uma murchadinha Ah, tem que esperar dar uma murchadinha? É, pra ter muito leio, já tá no país Ah, você vai fazer doce com ele também? É Hum, aí você faz com ele ver, amanhã diz que é feito com verde mesmo, né? É, né? Ah, feito verde mesmo Onde que é o pé dele? É doce lá da Neuza Ah, você não Ah, não é daqui não É não Ah, é lá da vizinha, então Hum, entendi Vamos lá, vamos lá Ah, esse aqui é o puleiro das galinhas, ó Ah, esse aqui é o puleiro das galinhas que você fez aqui? É onde as galinhas dormem Hum, aí, ó Dorme pra causa dos bichos aqui, né? Oi? Ainda pega ainda os bichos Não tem uma raposa, não? É Deus que é outra, né? É, o gambá que tem a bolsinha Que é o alciotinho, né? É E depois a raposa é aquela mais altinha É Hum Aqui é só a pia, gente A pia dela é aqui, ó Onde que lava a louça aqui, né? Aí, ó Tudo limpinho, os trenzinhos ali Aí Olha, umas buchas também É Coiseira velha Sim Vamos lá Ah, tem bastante, mas não vem As vêm só mais cedo, né? E ela já comeu, as vêm chão e saiu, né? Ah Ô, Dete Eu tô vendo aqui que você plantou as plantas até na árvore ali É Eu esqueci o nome dessa flor Não tá lembrando nem É Eu esqueci o nome dela Ah É tipo suculenta, né? Ah Tem uma que chama mãe de família, né? Mãe de família? É Não, é outra que eu tenho ali Ah, mãe de família é uma que vai dando nas beiradas das folhas? É Ah, entendi Aí, gente Já plantou aqui na No pé de goiaba, né? Ó As latinhas, ó Coelho da roça Vamos mostrar aquela outra pro pessoal ver ali, gente Tem bastante plantinha aqui A mulherada gosta de ver as plantas Se tinha um dela aqui bem raizão, gente Ah, os bezerros quebram? Quebram Ah, entendi Aqui, ó Aqui você plantou Mais suculenta também É Aqui, gente Esse aqui é um pé de colorado, não é? Ele saiu também aí Ah, só nasceu por nascer mesmo aqui É Eu perdi a cena da tarde Põe na baseira Ele não tá aí Tem uma pessoa que pediu pra mim mandar semente pra ela Rapaz, mas é tão difícil a gente mandar pra fora a semente Aí aqui tem Tem uma mudinha Se fosse perto, tava pra pegar É É Não, mas não vou tirar não A pessoa é de longe Que pediram, não tem como mandar não Fala, se fosse perto Dá pra me levar, né? É Mas pra mandar não tem como, né? É Aqui você plantou numa bacia, fez uns talerinhos Essa aqui, que plantinha que é essa aqui? Essa aqui eu nunca vi, essa plantinha aqui Essa eu nem sei que plantinha que é É Eu tô de novo da vinha lá Ah Mas ela é da flor também ou só foi? Não, da flor amarelinha Ah, amarelinha também É Vamos só passar na frente da casa que o pessoal tá conhecendo a casa onde? Vamos passar na frente que o pessoal conhece a casa de madeira Casa da Odete Ó Falando de madeira, parece que nunca foi pintado, né Odete? Foi nada Nunca foi pintado Foi alguma taba Hã? Foi alguma tabaça aqui e foi Há muitos anos Ah é Muitos anos, né? Deve ser uma casa de 50, 60 anos Não mais, né? É, mas perigoso É Ah, é uns 60 anos Uns 60 anos, né? Uns 60 anos Uns 60 anos, né? Só que o senhor mora aqui tem quanto tempo? Ah, faz 30 anos 30 anos que o senhor mora aqui nessa casa aqui? Eu moro aqui, mas quando eu cheguei Já tava Isso aqui há muitos anos Ah, já tinha muitos anos, já então Esse madeiramento de perova aqui, ele não cabe fácil, né? Ele acaba nos tijulos, velho Ah, entende Sim Ó, aqui tem umas plantinhas aqui, plantadas na beiradinha Aí, ó Uns plantinhas Ó, de madeira Ô, dona Odete É craudete? Odete? Odete Odete Aqui é um banco pra sentar a família quando chega aqui Você senta aqui de tarde, às vezes? Alguma vez, né? Senta aqui Tá mais Na goiaba, né? Na goiaba Tem uma sombrinha aqui, né? Aí bate uma sombra aqui Ó, gente, o banco pode estar sentado aqui, ó Ó, gostoso Sentar aqui de boa, né? Aqui cabe muita gente desses bancos, né? Ó Ó A casa dele, ó que lugarzão bacana, gente Bem raizão Quem é que lembra, gente? Esses bancos de madeira Na sombra Tá sentando Reunir a família Os amigos, né? Tô vendo logo na entrada aqui Um pezão de boldo Esse aqui é bom, né? Pro estômago, né? Esse é bom, gente Ó, que maravilha Ó Ali o chuminezão do fogão à lenha, né? Ó, pra vocês verem Mostrar pra vocês terem conhecendo Essa casa de madeira, ó Que madeira é essa aqui? Sabe que é peroba? Peroba não é não, né? É peroba Ah, é peroba? Peroba Ah Pra aguentar todo esse tempo aí Tem que ser madeira boa, né? Ah, tem que ser madeira boa Isso aí é as madeiras Quase do começo do mundo, né? É, quase do começo, né? É, agora você tá acabando É Agora Não pode nem derrubar mais, né? Ah, não Agora Não pode mais Não pode mais Gente, vamos estar aqui Conhecendo pra vocês Ah, rapaz, ali, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Que coisa mais linda, gente Ó É tudo carregadinho É Isso aqui o pessoal fala limão cravo Ou limão... Você fala limão cravo ou limão rosa? Limão rosa Limão rosa Tem gente que fala limão cravo Gente, olha como é que tá carregadinho Esse pé de limão Olha É Olha aqui Que maravilha Fazer uma limonada é bom demais, né? É Bom demais É, gente Vamos aqui pra vocês terem conhecido Ó o chaminézão do fogão aqui, gente Ó Ó Olha as galinhas ali Eita, que galão grande, ó Tem uma arrepiada Esse dela é bem de raça Ah, é bem de raça? Que raça que ele é, será? É uma raça que veio lá de Curitiba Curitiba Ah, ainda é tuba? É É Bonito, hein Muito bonito ele Oi Yeah Com muito trabalho no meu dia a dia Eu comprei a terra que tanto queria Em breve eu saio aqui desta cidade E neste lugar com muito esmero Vou fazer um rancho do jeito que quero Pra minha família e a felicidade Já faz muito tempo que dá a seu vim Pois lá o café já perto do fim Não dava o recurso pra nos sustentar Meu pai, apesar de ser grande roceiro Em terra dos outros era sobeiro Juntou toda a prola e saímos de lá Vida de caipira em terra estranha É tão diferente e a gente apanha De uma saudade que nunca passou Passou foi o tempo levando meu pai Deixando a herança que de mim não sai O sangue nas veias de um trabalhador No tempo da roça capinando o chão Cuidando da terra do nosso patrão Sonhando um dia uma terra em ater Lutei, trabalhei, hoje consegui Deve estar o velho orgulhoso de mim Seu amor não morre, eu posso entender Eu comprei a terra, pai Sei que o Senhor sabe Também orgulhoso, me vendo choroso de felicidade Eu comprei a terra, pai Sei que o Senhor sabe Em meu pensamento Em cada momento De doce saudade No tempo da roça capinando o chão Cuidando da terra do nosso patrão Sonhando um dia uma terra em ater Lutei, trabalhei, hoje consegui Deve estar o velho orgulhoso de mim Seu amor não morre, eu posso entender Eu comprei a terra, pai Sei que o Senhor sabe Também orgulhoso, me vendo choroso de felicidade Eu comprei a terra, pai Sei que o Senhor sabe Em meu pensamento Em cada momento Em cada momento De doce saudade Em meu pensamento Em cada momento De doce saudade E foi neste vai e vem da vida Em parar aqui um dia Foi por falta de outra saída Não era o que eu queria Vou no abraço desse tempo lento Lembrando com quem gosta Minha prosa de caboclo Tenta sufocar um pouco Esta saudade da roça Bater feijão Bater feijão no cambão Irmão Irmão Você já ouviu dizer E bater arroz na banca Então Já contarão pra você Colheita do amendoim O jeito que vou contar Depois de arrancado e seco Era batido no cedo Amarrado no jacar Preparar o cartesal Seu moço Para o tempo da delícia A ruação a inchado Um moço Não podia ter preguiça A inchada do peão No chão Em volta de cada pé Preparava-se o solo Como se fosse um colo Pra deitar grãos de café A lavoura de algodão Na roça Trava gosto a gente olhar A janela da nossa palhoça A branquidão se espalhar Pra colher do nosso jeito Eito Era assim que se fazia A cintura amarrada O peão levava um fardo E guardava o que colhia Obrigado amigo Por ouvir Um pouco de minha história É um livro que não escrevi Eu só guardei na memória Ferramentas que usei Guardei na minha imaginação Vivo assim plantando prosa Pra manter sempre viçosa A essência do sertão Verão ou o que colocaram Verão ou o que colhia Turpo Verão ou o que colhia O que colhia smila Verão ou o Obrigado.